e bora bora meus parceiros o homens parceirão da esperinha lá 15 metros se tiver 12 a 15 metros olha o tamanho do bicho o k8 quebrou viu dessa vez a k8 botei o chumro mais fina olha a k8 deu um cheiro bonito valeu tamo junto abençoei e olha mãe de pena aqui vou tirar essas motel essas penas aqui para não e os outros irmãs né quando vim para cá é desse jeito valeu dos abençoe a pegar para casa agora é um frito já tá bom já é cedo agora quatro e pouco depois chegar mais mais vou botar mais caju aqui ó eu botei isso aqui ó eu amarrei esses arame aqui ó podia chegar dois sabe aí ficava junto aí eu ia bater os dois mas um só já tá bom já é doido é grande já vai dar um frito da hora cozinhando com macaxeira valeu a k8 quebrou de vez valeu tamo junto e fica com deus aí e é nós os contraímos os contra aí mano se não quiser nem assistir esse vídeo pode pode passar beleza é sem nem o que dizer para vocês aí vocês contra beleza e aí eu não assisto o vídeo pronto é que toda casa que vocês como aí foi alguém que abateu beleza Aí vocês ficam criticando Só quem podia criticar é quem não come carne Mas toda carne que você come aí Vem do animal Tem lugar aí que carne bovina Não sei se é na Índia Lá é sagrado Carne de boi E vocês não comem? Deus abençoe vocês aí Contra aí Tchau, obrigado pra vocês Quiser vão assistir outra coisa aí, beleza? Olha o abato aí, ficou top Chama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Agora bora meus parceiros Resultado aí meus parceiros Chama Aí vai ficar show aí Com uma caixeira Cozinhada Cuida que eu tô por cá Valeu, Deus abençoe É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau